Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Superior Tribunal de Justiça mantém ICMS sobre distribuição de energia para grandes consumidores. Na reportagem especial vamos falar sobre o primeiro ano do novo Código de Processo Civil. Vamos conhecer as mudanças que já vêm sendo aplicadas nos julgamentos aqui no STJ. E ainda, a separação judicial continua sendo uma opção para casal que não quer se divorciar diretamente. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, será mantido sobre os encargos de distribuição para grandes consumidores que adquirem a energia elétrica diretamente das empresas geradoras. Os ministros da primeira turma julgaram o recurso especial de uma fabricante de carrocerias e reboques contra o estado do Rio Grande do Sul. A empresa queria excluir a cobrança do ICMS da base de cálculo da tarifa de uso do sistema de distribuição, chamada de TUSD. Essa taxa é paga pelos consumidores livres, que compram energia diretamente das distribuidoras. Aqui no STJ, a empresa alegou que precisa de grande quantidade de energia elétrica e que, por isso, compra um insumo diretamente da distribuidora por meio de contratação livre. A fabricante sustentou ainda que este imposto só poderia ser cobrado pela energia efetivamente consumida. Por outro lado, o estado do Rio Grande do Sul defendeu que, sem o imposto do ICMS, deixaria de arrecadar 14 bilhões de reais por ano. O relator do caso, o ministro Gurgel de Faria, explicou que não é possível fazer essa divisão, porque a base de cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e distribuição. De acordo com o ministro, não há como separar as atividades. Então, por maioria dos votos, a primeira turma negou o recurso especial da empresa. A emenda constitucional 66 dispõe que o casamento civil pode ser desfeito pelo divórcio. Entretanto, de acordo com os ministros do STJ, ela não extingue a possibilidade de separação judicial. O entendimento foi firmado pelos ministros da quarta turma, com base na emenda constitucional 66, que deixou de condicionar o divórcio à prévia separação judicial. Agora, o casal pode se divorciar diretamente ou apenas se separar. Mas este advogado afirma que a emenda ainda é mal interpretada por alguns juízes. Agora, o STJ confirmou, por meio de decisão, que o Instituto da Separação não acabou. Com essa emenda, todo mundo acha, ou muitos, inclusive julgadores de primeiro e segundo grau, que não haveria mais a necessidade da separação. Inclusive, coibindo o ajuizamento de ações de separações judiciais, impondo as partes a fazerem o divórcio direto. Foi exatamente isso que aconteceu em um caso que chegou ao STJ. Um casal entrou na justiça para validar as condições acertadas em uma ação de separação, como partilha de bens, pagamento de pensão e alteração de sobrenome. Mas a primeira e segunda instâncias entenderam que a emenda 66 aboliu a separação judicial e, por isso, concederam um prazo de 10 dias para o casal fazer um pedido de divórcio. Mas aqui no STJ, a relatora do recurso, ministra Isabel Galotti, reformou a sentença. Para a ministra, a única alteração ocorrida com a emenda 66 foi que agora os casais não precisam mais realizar a separação de corpos e, posteriormente, a separação judicial antes do divórcio. A ministra Isabel Galotti ressaltou ainda que o Estado não pode intervir na liberdade de escolha dos cônjuges que queiram formalizar a separação para resguardar os direitos patrimoniais, mas que queiram preservar também a possibilidade de um futuro entendimento entre o casal. Olá! Nesta semana, no quadro STJ Entrevista, convidamos um especialista para falar sobre penhora de bens. Ele vai explicar o que acontece nessas situações e o que fazer nesses casos. E nesta semana tem estreia de um novo programa produzido aqui pelo Superior Tribunal da Justiça. É o STJ Cidadão, um programa onde as pessoas contam as próprias histórias e os ministros da corte falam como o Judiciário ajuda o cidadão. O programa estreia nesta segunda, às oito e meia da noite. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também na nossa página na internet. Depois do intervalo, vamos falar sobre o primeiro ano do novo Código de Processo Civil. O novo CPC veio para dar mais celeridade ao processual e uniformizar a jurisprudência. Aqui no estúdio, eu converso com o mestre em Direito, o doutor Rodrigo Becker. Não saia daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. O novo Código de Processo Civil, que completou um ano neste mês de março, veio para dar mais celeridade processual e uniformizar a jurisprudência. No STJ, as mudanças vêm sendo aplicadas nos julgamentos, nas turmas e sessões. E os recursos repetitivos servem como base para julgamentos em tribunais de todo o país. Mas você sabe que mudanças são essas? Para falar sobre o assunto, recebo aqui no estúdio o mestre em Direito, o doutor Rodrigo Becker. Seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente no STJ Notícias. Antes da gente começar o nosso bate-papo, responder as perguntas encaminhadas pelo WhatsApp e também na nossa página do Facebook, eu convido o senhor e a você aí do outro lado da tela a acompanhar uma reportagem e entender melhor o que mudou neste um ano. Vamos ver? Vamos lá. Aprovado em 2015, o novo Código de Processo Civil entrou em vigor um ano depois. Tempo que os profissionais da área jurídica precisavam para estudar a norma e colocá-la em prática com o grande desafio de desafogar o judiciário. O novo CPC possui mais de mil artigos que regulamentam ações no âmbito civil, como o divórcio, testamento, pensão, dívidas e indenizações. Com as mudanças nas regras, a dívida judicial passou a funcionar como se fosse uma conta atrasada. Se o devedor não paga, fica com o nome sujo. E mais, a cobrança das dívidas pode ser descontada diretamente no salário, para quem ganha acima de 50 salários mínimos ou do faturamento das empresas devedoras. O Código também dá o mesmo tratamento para ações semelhantes. A decisão tomada para um vale para todos. Desde que o CPC entrou em vigor, é possível incluir o nome das sociedades de advogados nos registros de autuação e intimação. Antes era permitido apenas o nome do advogado. Além disso, o julgamento das ações passou a respeitar uma ordem cronológica. Os casos mais antigos são analisados primeiro, mas o tribunal pode priorizar causas relevantes. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino, explica que neste um ano de vigência do CPC, houve redução no número de recursos que eram usados para adiar o fim de uma ação. É a exigência de uma postura ética das partes litigantes ao longo de toda a relação processual. Uma postura pautada pela boa-fé, pela cooperação, a exigência que não sejam apresentados incidentes inúteis, protelatórios. Então, essa realmente, esse é um dos grandes pontos do novo CPC. Dizem que conversando a gente se entende e é exatamente isso que o atual Código em vigor há um ano está incentivando. Antes do processo chegar na Justiça, as duas partes são chamadas para uma audiência de conciliação e é exatamente isso que acontece nessa sala. Vamos chegar aqui, ver com eles se eles chegaram no acordo. Pessoal, acordo certo? Chegaram no acordo? Acordo fechado. É isso, acordo fechado, todo mundo satisfeito e menos um processo na Justiça. Com o novo CPC, a contra-fé, a cópia da petição que acompanha o mandado de citação da parte contrária para que ela tome conhecimento das alegações, passou a não ser mais necessária nas ações de família. Quando a pessoa recebe essa contra-fé, ela já vai armada para uma audiência de conciliação, uma audiência de conciliação e mediação. E como ele não recebe, não que ele não possa ter acesso, pode, mas como ele não recebe essa documentação, então é mais fácil da gente trabalhar ali um acordo, um consenso, no qual as partes, os dois ganhando e os dois cedendo, conseguem compor um acordo que seja satisfatório para os dois. O prazo para interposição de recursos também mudou. A contagem de 15 dias, que antes eram em dias corridos, passou a ser em dias úteis. A Secretaria Judiciária do STJ já se adaptou. A Judiciária também teve que adequar todos os seus sistemas, as suas ferramentas tecnológicas para fazer com que eles entendessem essa questão do prazo em dias corridos. Porque ainda convivemos com vários processos que entraram sob a vigência do Código Antigo, vários recursos especiais ou agravos em recursos especiais, e vários que têm chegado já, que foram interpostos com a vigência do novo Código de Processo Civil. Antes, todos os processos com falhas eram encaminhados ao extinto núcleo de repercussão geral e recursos repetitivos, o NURER, para a decisão sumária. Agora, diante da identificação de vícios passíveis de correção, a parte é intimada. A Judiciária teve que fazer uma marcação diferente nesses processos, encaminhando a ministra, a presidente, dizendo que esses processos contêm vícios, esses recursos vícios, mas esses vícios são sanáveis, e são esses, esses e esses. Para que a ministra profira um despacho, intimando a parte para vir sanar esses vícios. Somente a ministra, nesse caso, somente vai negar segmento liminarmente a esses processos, se essa parte, então, não atender a intimação de sanar, por exemplo, esses vícios. Em um ano, houve a valorização dos recursos repetitivos, que representam um grupo de recursos especiais com teses e decisões semelhantes. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça tem mais de 900 assuntos selecionados como recursos repetitivos, e que servem de referência para julgamentos de casos semelhantes em todo o país. O STJ, inclusive, possui um núcleo de gerenciamento de precedentes, o NUGEP, que é responsável por identificar teses repetitivas e alimentar o Banco Nacional de Dados de Recursos Repetitivos. Isso tem tido resultado significativo, já que o número de processos distribuídos aos gabinetes dos ministros diminui e permite o enfrentamento do estoque que todos nós, naturalmente, temos nos nossos gabinetes. Então, de um modo geral, os ministros, em 2016, julgaram mais do que receberam e tiveram uma redução significativa no seu estoque. Pois é, doutor Rodrigo. Nós vimos aí na reportagem que o ministro Paulo de Tasso Sanseverino destacou que, nesse um ano, ele percebeu a diminuição no número de recursos encaminhados no STJ com o objetivo de impedir a continuação de ações na justiça. O senhor, como advogado da União, tem percebido isso? Percebeu isso? A gente percebe isso e eu acho que isso vai ser algo que vai aumentar. E uma das razões que o ministro não apontou, mas que eu tenho certeza que é o que leva também a esse ponto dele, é que agora o novo Código de Processo Civil, ele traz um sistema de precedentes. Ou seja, os precedentes firmados pelas Cortes Superiores, notadamente Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, devem ser seguidos obrigatoriamente pelas instâncias ordinárias. Isso leva a quê? A fazer com que os juízes de primeira instância, os tribunais de segunda instância, tenham que julgar de acordo com aquilo que foi firmado pelas Cortes Superiores. Então, o litígio acaba sendo mais rápido, porque o precedente já está firmado, a tese já está sedimentada. Há uma celeridade maior, na verdade. Vamos para a nossa primeira pergunta? Recebemos algumas nas redes sociais. A primeira pergunta é da Monique. Ela tem duas dúvidas. A primeira, o artigo 747 é um rol taxativo? Segunda pergunta, o curador, tutor, pode intentar a ação de prestação de contas, tendo em vista sua obrigação legal em prestá-la? Primeiramente, vamos entender o que é esse artigo 747. Rafael, a dúvida da Monique diz respeito à ação de interdição. E o artigo 747, ele dispõe sobre os legitimados, quem pode ingressar com o pedido de interdição na Justiça. O 747 traz um rol pequeno, cônjuge, companheiro, Ministério Público, o tutor, um parente ou a instituição em que o interditando esteja sendo cuidado. E esse rol, sim, ele é taxativo exatamente porque a ação de interdição é uma ação muito peculiar. Você vai tirar os direitos, entre aspas, das pessoas, a pessoa vai ter alguém cuidando dela. Então, sim, o rol acaba sendo taxativo. Temos mais perguntas, vamos ver a segunda. Vanely Alencar, como se aplica a prevenção no novo CPC em relação aos processos já em curso desde o antigo CPC? Essa pergunta da Vanely é muito interessante porque ela fala de direito intertemporal. A gente sabe que o Código de Processo Civil de 73 ficou em vigor até março de 2016 e depois entrou o Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016. E o que acontece é que os processos estavam em curso na Justiça. Então, o Código, ele atingiu alguns processos em tramitação. E o que acontece com esses processos? Bom, no caso específico da pergunta da Vanely, que trata de prevenção, a prevenção é uma forma de você verificar conexão. Então, os processos são conexos, precisam ser julgados em conjunto. A prevenção é o critério para você verificar essa conexão, quem vai ser o juiz responsável. E isso se dá com a citação. Então, o que é importante, Vanely? O importante é você ver se a citação se deu no Código de Processo Civil de 2015, durante a vigência, ou no Código de Processo Civil anterior. Se foi pelo Código de Processo Civil anterior, as regras de prevenção serão as regras do Código de Processo Civil anterior. Temos mais perguntas, vamos ver? Madelene Machado, ela quer saber quais as novas regras referentes a honorários advocatícios que constam no novo CPC. Já o gancho aí da nossa... É, verdade. A pergunta da Madelene é uma pergunta que daria para a gente passar aqui um bom tempo discutindo e apontando essas mudanças. O novo CPC agora tem um artigo, o artigo 85, que regula em 19 parágrafos, é o artigo com o maior número de parágrafos do Código, ele regula em 19 parágrafos os honorários advocatícios. E a gente tem diversas novidades. Eu vou apontar algumas rápidas. A gente tem agora honorários na fase recursal. Então, o juiz pode fixar honorários... Pode, não. Ele deve fixar honorários em primeira instância. E no curso do processo, os honorários podem ser aumentados de acordo com o sucesso ou não dos recursos. Segundo, os honorários agora ficam expressos no Código, algo que a jurisprudência já trazia, que eles são verbas de caráter alimentar. Terceiro, os honorários no novo Código de Processo Civil, quando fixados contra a Fazenda Pública, eles têm um patamar. Então, a depender do valor da condenação, você tem um valor, um percentual específico em que vai ser fixado. Isso vem bem delineado no artigo 85. A gente podia ficar aqui falando bastante sobre essas mudanças. Mas essas são algumas mudanças bem impactantes no novo Código. Vamos para a próxima pergunta? Luiz Amaro, lá de São Bernardo do Campo, em São Paulo. O que muda nas ações de família com o novo CPC? Como, por exemplo, em relação à pensão alimentícia? O que a gente pode dizer é que a execução de alimentos, também chamada de cumprimento de sentença, que determina uma obrigação de alimentos, ela agora está em uma parte específica, um capítulo específico no Código, e ela continua mais ou menos com a mesma essência anterior. Com a mesma essência. O que muda é que você agora tem a prisão do devedor, se ele não paga a prisão, ele pode ser determinada a prisão dele em até três meses, essa prisão tem que ser num regime fechado, e esse preso, ele não pode ficar junto com os demais presos. Então, ele fica numa localidade separada. Mas, na essência, continua a mesma coisa. Se não pagou as últimas três parcelas, pode requerer a execução, e como sanção, ou coação para que ele pague, pode ser determinada a prisão do devedor. Na verdade, o novo CPC é novinho ainda, um ano em vigência, ainda as mudanças mesmo de concreto, a gente vai perceber daqui a algum tempo, na verdade. Rafael, você tem toda a razão. O novo CPC fez um ano agora, ele é novo, a gente imagina que para se consolidar, a gente vai precisar ir de pelo menos mais uns três, quatro, talvez até cinco anos para haver uma consolidação das ideias, e uns dez para a gente já ter ele completamente acolhido pelo mundo jurídico. Ou seja, um período de adaptação. É, acolhido que eu digo no bom sentido, né? Totalmente adaptado. Dr. Rodrigo Becker, muito obrigado pela sua participação aqui no STJ Notícias. Eu que agradeço o convite. E olha, no próximo bloco, você vai ver as ações implantadas pela ministra Laurita Vaz nos primeiros seis meses, à frente da presidência do STJ. Eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Há seis meses à frente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, primeira mulher a presidir a corte, vem plantando uma série de ações para agilizar os julgamentos. Desde que tomou posse na presidência do STJ em setembro do ano passado, a ministra Laurita Vaz tem priorizado aumentar a produtividade, reduzindo o estoque de processos do tribunal e valorizando a jurisprudência. Em seis meses de gestão, a ministra implementou uma força-tarefa para atuar na redução do acervo e aprovou a criação do plenário virtual para o julgamento eletrônico de embargos, de declaração e agravos, que está em desenvolvimento. O modelo de gestão compartilhada adotado pela ministra Laurita Vaz também prioriza a tramitação da PEC 209, que estabelece um novo filtro para os recursos especiais encaminhados ao tribunal. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e encaminhada ao Senado Federal. As ações implementadas pela nova gestão ainda estão em andamento, mas já sinalizam resultados positivos. Em seis meses, o acervo do tribunal teve redução de mais de 24 mil processos. Nesse período, foram julgados mais de 223 mil casos. Além das iniciativas técnicas para a gestão processual, a ministra Laurita Vaz está atenta às questões nacionais. Em encontros com juízes, autoridades e entidades de direitos humanos, a ministra tem debatido o combate à corrupção e a melhoria do sistema carcerário no Brasil. Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Síndrome de Down, o STJ Notícias faz uma homenagem aos participantes do projeto Semear Inclusão, que trabalham aqui no STJ. O trabalho é minucioso. Uma a uma, as páginas de livros do acervo do STJ vão sendo limpas. E essa função delicada é feita por funcionários muito especiais. Eles têm síndrome de Down, mas isso não é limitação para que se dediquem ao trabalho. Eles superam as dificuldades do dia a dia, como ninguém. Mariana trabalha no STJ há sete anos e há um ano e meio está nessa função. Tem orgulho em ser técnica em higienização. Quando selecionou o trabalho do STJ, o mais importante da minha vida, porque minha vida mudou de lá para cá. Eu gosto do meu trabalho porque eu tenho desempenho. Não é para pior, para melhor, para que as pessoas tenham mais possibilidade, ser uma pessoa que todo mundo quer ser na vida. Ao todo, 11 pessoas com síndrome de Down trabalham no STJ por meio de um convênio com a PAI no projeto Semear Inclusão. E aqui no tribunal, eles já trabalharam nas portarias, arquivo, e agora estão no setor de restauração e conservação de documentos. Todos têm carteira assinada, direitos e deveres, como qualquer trabalhador. É importante que a gente abra um espaço para que eles participem também dessa sociedade, mas eles também precisam abrir um espaço interno e com as famílias para participarem das regras que também nós participamos. Desperdício, descaso e contaminação podem levar à escassez do bem mais precioso para a vida, a água. Com essa preocupação, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado medidas para evitar o gasto excessivo. O Distrito Federal vive uma grave crise hídrica. Os reservatórios do Rio Descoberto e de Santa Maria, que abastecem a região, estão baixos desde o ano passado. Por isso, o governo de Brasília decretou o racionamento de água com a implantação de rodízio no fornecimento e punições para o consumo sem critérios. Se não fossem tomadas essas medidas, nós ficaremos sem água agora já no ano de 2017. Aliás, esse risco ainda não terminou, mesmo com todas essas medidas. A crise acendeu um alerta. Não só os moradores se viram obrigados a economizar, mas também os órgãos públicos. No Superior Tribunal de Justiça, a preocupação com desperdício é uma constante. Nós temos um poço, a ortoga de um poço da Caesb, então nós utilizamos a água desse poço para fazer algumas atividades, como por exemplo a lavagem das fachadas, a aguação dos jardins, e temos evitado ao máximo usar a água desnecessariamente. O STJ tem 5 mil funcionários distribuídos em cinco prédios. No ano passado, foram gastos aproximadamente 110 mil metros cúbicos de água. A meta é, neste ano, chegar a 80 mil metros cúbicos. Para a Ketlin, a participação de cada um é essencial na mudança de hábitos, para cuidar desse bem imprescindível à vida, que é a água. Traga novas medidas de economia para a sua casa e para o seu trabalho. Todos nós somos sustentáveis. O ministro Luiz Felipe Salomão negou o recurso do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que alegava incompetência da Justiça Federal do Paraná e do Rio de Janeiro para julgá-lo. Com a decisão do ministro, continuam válidos os atos praticados pelos juízes de primeiro grau, inclusive aquele que decretou a prisão preventiva do ex-governador. Na quinta turma, foi negado o pedido de habeas corpus a Eduardo Cunha, réu na Operação Lava Jato. Cunha foi preso em outubro de 2016 por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Os ministros consideraram que os indícios de crimes em série, envolvendo prejuízos financeiros milionários aos cofres públicos, justificaram a prisão e, enquanto o dinheiro não for completamente rastreado, há risco de que os valores não sejam recuperados. E também na quinta turma, os ministros negaram o recurso do doleiro Paulo Roberto Krug, condenado na operação que investigou crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo o Banestado. A defesa do doleiro tentou anular a condenação dada pelo juiz Sérgio Moro, com a tese de que o magistrado estaria impedido de julgar a ação por ter participado de acordos de delação premiada. Os ministros entenderam que o fato de um juiz homologar esse tipo de acordo de colaboração não é motivo suficiente para que ele fique impedido de julgar a ação penal. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp. E ainda, acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri